Esse é o Lenovo Live Pods GM6, um fone Bluetooth Gamer que traz não só uma, mas várias novidades e diferenças, principalmente em relação a outros fones da marca. Pra começar com essa caixinha e esse LED embaixo da escrita Lenovo, que dá uma ideia de fonezinho premium e eu achei bem legal. Tem que contar que ele conta com um modo de jogo dedicado, um verdadeiro subwoofer na sua orelha, porque o grave aqui é algo muito presente. Agora, será que realmente são? Pra um fone Bluetooth ser gamer, o principal requisito é ter uma latência baixíssima, o que em geral é bem difícil de acontecer. Então, vamos ver se ele realmente entrega uma baixa latência e pode realmente ser chamado de um fone gamer. Mas, calma, 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 calma. Vamos voltar do começo e vamos primeiro ver o que vem dentro da caixa desse fone. É um unboxing bem padrão, não só pros fones da Lenovo, mas pra maioria dos fones botões hoje em dia. Caixinha de papelão, muito simples, você abre, tem lá a caixinha, que é onde você coloca, guarda os fones e carrega eles. Os fones de ouvido, embaixo a gente ainda tem o manual, cabo pra carregar e, é claro, as borrachinhas pra trocar. Ok, então, já que a gente começou numa linearidade vendo o unboxing, então vamos começar falando primeiro da qualidade de som desse carinha aqui. Pra falar bem a verdade, eu vou resumir de uma forma bem simples. É como se você pegasse um cinema inteiro e colocasse dentro do seu ouvido. Eu não tô brincando. Parece que você tá ouvindo naqueles headsets 7.1 Surround, sabe? Aqueles grandões que você coloca no seu ouvido lá pra usar no computador, pra usar pra jogar. E tem aquelas placas de som 7.1 que faz você se sentir no cinema. Eu não tô falando que isso é uma coisa boa, mas é isso que você tem aqui. O grave aqui é tão forte, mas tão forte, que eu arrisco dizer que é o grave mais forte que eu já vi em um fone Bluetooth. Sério, é muito forte. A qualidade de som não é ruim, claro que não é ruim. Você consegue ouvir muitas músicas aqui, mas por exemplo, se você ouve música clássica, é impossível ouvir isso aqui. Mas se você ouve um rap, um hip-hop, um pop, aí tudo bem. Ele vai servir muito bem pra isso. Geralmente nesses fones Bluetooth, você tem o seguinte. Você tem aqui os dois fones e um fone, o principal, geralmente o fone do lado direito, se conecta ao seu celular. E o fone do lado esquerdo se conecta ao fone do lado direito. Geralmente é isso que acontece. Aqui não. Os dois fones são independentes. Os dois fones se conectam de forma independente ao seu celular. E que diferença isso faz pra você? Bom, isso faz o seguinte. Você não tem como ter uma latência diferente em cada fone. Então, imagina que você tá lá jogando um jogo e você ouve um passo. Se ele tem alguns milissegundos de latência e tem uma diferença da latência do esquerdo para o direito, pode ser que você ouça o passo um pouquinho primeiro de um lado do que do outro. E vai fazer com que você pense que seu inimigo está em um lugar que ele, na verdade, não está. E pra evitar que isso aconteça... Caiu. E pra evitar que isso aconteça, a Lenovo, então, desenvolveu um sistema do qual... Na verdade, ela não desenvolveu. Isso já existe no mercado, mas ela desenvolveu o dela, né? E colocou aqui nesses fones, então, cada fone se conecta de forma independente no seu celular. Então, você não tem esse problema de que existe uma latência desse foninho com o seu celular e mais uma latência desse fone com esse fone. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu pra entender, né? Então, os dois fones são independentes e se conectam de forma independente no seu celular, fazendo com que você não tenha uma diferença de latência entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito. Isso é realmente uma característica gamer. Como eu falei, uma outra característica gamer é, com certeza, os LEDs. E aqui nos fones, eles não são à toa. Eles indicam que o fone está no modo jogo. A principal diferença aqui está no seguinte. Na teoria, ele gasta mais bateria no modo jogo. Isso porque ele precisa ativar o modo de baixíssima latência. Então, quando esse LED está piscando aqui ou está aceso, quer dizer que ele está no modo jogo. Pra você desativar o modo jogo, é muito simples. Basta você clicar aqui no fone do lado direito e segurar. E aí, ela vai falar alguma coisa no seu ouvido que eu não entendi nem um pouco. Uma vozinha vai falar no seu ouvido. E aí, basicamente, creio eu que ela está falando que o modo jogo está desligado. E aí, ele está desligado e não tem mais esse LED. E daí, ele fica no modo música. Os graves ficam um pouco mais fortes. A bateria vai durar mais, porque a latência é maior. E o LED vai ficar desligado também. O que também ajuda a economizar a bateria. Tá, então, até agora, a gente já viu algumas características gamers aqui, né? A gente tem LEDs. A gente tem o modo jogo, que abaixa a latência dele e liga o LED. Isso é bem gamer. A gente também tem aqui aquele modo de independência. Então, cada fone se conecta de forma independente no seu celular. O que evita a diferença de latência do lado esquerdo para o lado direito. Agora, resta a gente testar a latência real. Se tem latência, principalmente em jogos de tiro, isso dá pra ver muito bem. Então, bora testar um jogo de tiro aqui com esse fone. Então, agora vocês estão vendo aí a latência do modo de tiro. O que você acha? A latência é realmente maravilhosa. E em jogos no celular, eu não percebi delay nenhum. Sério, zero? É um dos melhores fones Bluetooth para jogos no celular que eu já testei. Além disso, o iPhone também tem vários controles. Nele, você consegue pausar, despausar e avançar a música. Na minha opinião, a Lenovo acertou bastante em trazer um fone com um design bacana, que encaixa muito bem na orelha, extremamente leve, com um design bem interessante. Características que realmente fazem dele um fone Bluetooth gamer. Ok, de fato ele não passa muita impressão de ser a coisa com maior qualidade do mundo. Você pega nele e você sabe que você tá pegando um pedaço de plástico que às vezes parece até um pouco oco. Mas eu vou dizer que eu vejo uma vantagem nisso. Você não tem tanta dó. Você consegue colocar no seu bolso, tacar dentro da sua mochila. E eu não sei, o fato dele ser tão leve me dá a impressão de que ele nunca vai quebrar. Ou pelo menos vai ser muito difícil isso acontecer. Realmente a dobradiça não é a melhor que eu já vi, mas eu devo dizer que também não é a pior. Apesar de entregar uma simplicidade na qualidade e na construção tanto da case quanto dos fones, eu creio que isso faça sentido por conta do preço dele. Esse fone sequer ainda lançou direito, então é um pouco difícil achar ele à venda. É claro, a gente sempre vai deixar os links aqui na descrição caso você queira comprar. O preço dele na faixa dos R$100, R$100 e poucos, na minha opinião, está aprovadíssimo e vale muito a pena, dentre as outras opções, inclusive da própria Lenovo, que dizem ser gamers, mas não são. Esse daqui é sem dúvidas o melhor Bluetooth gamer, fone Bluetooth gamer nessa faixa de preço. Se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal para não perder mais conteúdo como esse. Valeu e falou!